Eu cheguei de novo, meio-dia, para ler o livro de Salmos com você. Quase que eu me engasgo. Vamos lá. Salmo 67, hoje, com muita fé. Vamos ler? Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a sua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te, todos os povos. Alegrem-se e regozijem-se às nações, pois julgará os povos com equidade, e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te, os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará. Todas as extremidades da terra o temerão. Existe algum outro Deus grande como o nosso Deus? Tão poderoso, tão misericordioso e tão bom? Não existe. Ele é único. Por isso nós declaramos honras e glórias ao nome do Senhor Jesus que vive e reina para sempre. Amém e amém.